Como vocês me pediram, está aqui na sua mesa, prontinho pra vocês aprenderem a reproduzir essa maquiagem do último vídeo. Aproveitando que hoje é dia dos namorados, já reproducei mulher pra você sair com um boy maravilhosamente lindo. Nessa maquiagem é igualzinha a outra, a única coisa que eu mudei foi o brilho, que eu coloquei agora rosado e eles mais granulados e deixei ele mais escurinho, os tons rosados, tá? Mas você pode deixar ele mais buildzinho, precisar de um corretivo ou uma base, tá? Que seja um tom mais claro ou um pouco mais claro e você vai colocar no seu olho todo, no seu globo. Dá um pouquinho do seu pozinho e vai vir aqui, ó, nas bordinhas, seu pozinho solto, tá? E vai dar uma seladinha aqui, ó, com uma sombra branca ou mais clarinha. Se você tiver pele negra, pra não deixar isso muito branquinho, você coloca só um pouquinho aqui. Já que você, se você tiver a pele negra, pode colocar uma begezinha que vai ficar lindíssima também, tá? Segunda sombra de transição, eu vou vir aqui, ó, no globo ocular, apenas na própria móvel, que é essa daqui. Tá? Eu subo um pouquinho pra própria fixa, só um pouquinho. E vou dando batidinhas assim, em toquezinhos, tá vendo? Com um rastadinho de fora, porque a intensidade é igual eu falei com vocês. Vocês veem aí se quer deixar assim ou mais intenso. Pra fazer o puxadinho, eu vou usar o Better Velvet Blackberry, mas pode ser o black, o pretinho, né? Ou pode ser delineador, batom, o que você tiver líquido, pode colocar. Ou se você não tiver, faz sombra mesmo. E olhos abertos, ó, do finalzinho dos meus cílios. Eu vou puxar um pouquinho aqui assim pra cima, ó, sentido as sobrancelhas. E puxa pra cá assim, ó, afinando. Aqui fica mais grossinho e aqui vai mais fininho, tá? Vou pegar esse tonzinho de roxo e vou colocar ele aqui embaixo no meu Better Velvet, onde que eu coloquei. Nossa degradê, ó, do escuro, esse intermediário, eu vou colocar esse tom. Eu usei esse tom aqui, na primeirinha aqui. E acrescento aqui assim nas bordinhas, ó, com cuidado, pra não subir muito, né? É só pra fazer uma transição. E depois desse, aquele tom que a gente usou aqui, eu venho com esse pincelzinho e vou fazendo a transição. E se precisar de voltar com a sombra, eu volto com a sombra. Vamos pôr delineado. E pro brilho, a gente vai fazer a parte de baixo. Vai usar o mesmo Better Velvet. Ou delineador em gel, ou sombra. O que você achar melhor. Vamos fazer a parte de baixo. Fizemos a parte de baixo todinha e agora a gente vai pro gatinho, que é aqui, aquele que tá usando muito. Que é o cantinho interno. Vou pegar um pincel bem fininho, o meu delineador em gel. Vou olhar pra cá. De olhos abertos aqui, ó, no comecinho da minha linha d'água. Eu vou, ó, por dentro, tá? Seguindo por dentro. E vou puxando devagarzinho aqui assim, ó. O gatinho. E agora, levantando, vou fazer esse triângulozinho aqui. E me andando pra outra linha d'água também. Muito grosso, fica feio. E aqui, ó, um delineado bem fininho, que eu vou carimbando em toda a pálpebrazinha. Tá bem fininho, tá, ó? E fica assim. Agora a gente vai pro glitter. Outro glitter, ele é bem mais fininho, que ele é o pratazinha. Eu coloquei a cola diretamente aqui, a líquida. E deixei ela não muito molhada, com batidinhas, né? Dei batidinhas nela e vim com o glitterzinho espalhando. Porque ele era muito fino, senão ele poderia virar uma lambinha. Esse daqui, que é mais grosso, que é da Colos, muito maravilhoso, pink. Eu vou fazer a laminha e acrescentar aqui. Coloco duas gotas de cola por um pouquinho de glitter, tá? Coloquei aqui na minha mão, pra você ver a quantidade, que é muito pouquinha. Venho aqui, faço a laminha com um pincelzinho assim, de esfumar. Estico os olhos e venho, ó, colocando ele esfumado. Coloco aqui no ponto alto. E vou acrescentando aqui. Como o meu pincel já está molhadinho de cola, o que que eu vou fazer? Vou pegar mais um pouquinho e acrescentar glitter aqui. Um pouco, ó. E vou colocando aqui, ó. No meio eu gosto de colocar mais. Trago aqui pro cantinho externo. Ó. Dando batidinhas. E como esse glitter é mais grossinho, eu pressiono ele assim, ó. E agora, os cílios postiços aí. E vou ir lá. Vou utilizar os cílios inteiros, mas você pode... Tá vendo esses cílios que começam fininho e terminam grande? Você pode cortar ele ao meio também. E acrescentar, pra ele dar aquele efeito fox também, tá? Mas eu não vou cortar, porque ele tá novinho, bonitinho. Eu quero aproveitar em outras maquiagens. Que eu sou dessas. E vou usar ele inteiríssimo mesmo. Igual eu usei no outro. Vou passar aqui, ó. A cola na base dos cílios. Espero ela um pouquinho, tá? Essa daqui fica mais azulzinha. Sem muito excesso e sem nada também, né, querida? Pegar o espelhinho, olhar aqui pra baixo e colocar, ó. Colocar o meio. E depois que você colocou o meio, você vem com as laterais. Importantíssimo, se você quiser... Quer dizer, se você quiser não, pra você sair, você passar uma camada de rímel nos olhos antes ou depois. Eu não vou colocar, porque o acabamento é tudo. Porque eu quero utilizar esses cílios novamente em mim. Pausa pro close, né? O boy vai amar, não vai não. Ih, você não amar. Você vai amar, vai ficar maravilhosa. Faz pra você, mulher, olha. Tanto pra hoje, ou pra qualquer ocasião, que eu vou ficar arrasando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo pra todo mundo. Dá seu like, comenta bastante aí. Beijos. Faça, tá? Se você não fizer, você não vai saber. Beijos. Tchau.